Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Aleluia! Você realmente quer conhecer Jesus? Você realmente quer ser achado nele? De fato você quer conhecer o caráter de Jesus a ponto de se entregar profundamente a ele? Então vem assistir esse vídeo que Deus vai falar muito com você. Olá queridos, a paz do rei Jesus, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é sobre o caráter de Jesus. Antes de começar esse vídeo, já se inscreve no meu canal. Se você gostar do vídeo, curte, comenta e compartilha. Os links das minhas redes sociais, blog, facebook, twitter e instagram estão abaixo na descrição desse vídeo. Tem o site Apoia-se o canal Querida Dani para as pessoas que desejam ajudar ao canal Querida Dani crescer. Tem também as minhas contas bancárias para as pessoas que desejam semear em meu ministério, pois é um ministério independente, eu gravo vídeos todos os dias. O youtube não é aquelas coisas de salário e eu conto sim com a ajuda de vocês. Tem a minha caixa postal para as pessoas que desejam me enviar recebidos ou troca de parcerias. Gente, esse é um vídeo que eu quero dividir com você já há muito tempo, porque tipo muitas pessoas me procuram perguntando, Dani, como eu percebo Jesus? Como eu sei se é Jesus? Como saber se é Jesus realmente falando comigo? Eu quero conhecer Jesus como a própria música diz, como a própria Bíblia diz, que é possível conhecer Jesus em profunda intimidade. E o meu canal Querida Dani, ele é marcado por intimidade com Deus, por experiências pessoais com Deus. Então, o que eu aprendi de Jesus nesses oito anos de conversão? O que eu posso passar para vocês? O que eu sei em relação a Jesus, meu salvador, meu amigo íntimo, Espírito Santo de Deus? É sobre o caráter dele e eu creio que esse vídeo vai abrir o seu entendimento, vai te trazer mais percepção de quem é de fato Jesus. Bom, muitas pessoas dizem que conhecem Jesus, mas tem aquele versículo de Jó que está escrito, antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem te ver. Existem muitas pessoas que abrem a boca, estufam o peito para dizer, eu conheço Jesus, eu sirvo Jesus. Tem uma diferença enorme entre você conhecer o Jesus da Bíblia, conhecer o Jesus lenda e conhecer Jesus face a face, o Deus vivo, o Deus Espírito que trabalha aqui, agora na sua vida, na realidade da tua vida hoje, aquele que te mantém vivo agora, aquele que faz milagre agora. É claro que o mesmo Jesus que está aqui hoje é o Jesus da Bíblia e tudo que sai da Bíblia não vem da parte de Deus. Só que Deus, ele é fiel na palavra dele até hoje. Tudo que está escrito na Bíblia, todo mover, todo agir, o caráter bíblico de Jesus continua sendo o mesmo. Só que esses dias, vocês sabem que os meus vídeos são muito confrontadores. O meu vídeo, eu prego muito santidade, assim, não santidade em vestes, ok? Santidade de caráter, santidade de comportamento, santidade lá dentro, da alma, do espírito, da mente, santidade no olhar, santidade no falar. Isso é santidade. Não estou falando de aparência, eu estou falando de você, a sua pessoa, quem você é, entendeu? Principalmente caráter. Os meus vídeos são de muito confronto e, geralmente, todo confronto humilha quem está precisando ouvir. Porque quando a gente é criança, por exemplo, criança tem essa mania de ficar um debatendo com o outro, né? E aquele que vence uma discussão, ele, as crianças sempre falam, chupa, sugou. Quando era criança, a gente falava muito isso, né? Nossa, sugou. Quando uma pessoa vence um debate em discussão. E na palavra do Senhor diz que Jesus, ninguém conseguia discutir com ele. Todas as vezes que alguém ia tentar discutir com Jesus para humilhá-lo, ninguém conseguia. Porque Jesus sempre dava resposta para tudo e calava a boca de quem tentasse ali, de alguma maneira, ofender ele ou tentar humilhar ele com mentiras. Porque ele só falava a verdade. Jesus, ele não precisava inventar mentiras para dizer quem ele era, o Deus vivo. Ele era quem ele era, tanto é que na própria palavra do Senhor diz, quem perguntava para Deus quem ele era, ele falava, eu sou o que sou. Eu sou o que sou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em Jesus não existe mentira. Não existe ilusão. Existe realidade e verdade. E Jesus, muitas vezes, ele confrontava as pessoas. E era um confronto assim que a pessoa ficava caladinha. E se não fosse uma pessoa humilde, ela ia se sentir totalmente humilhada. Ela poderia até ser uma pessoa mimimi, sabe? Que essa geração aqui é uma geração super mimimi. Você não pode falar nada que a pessoa já coloca o rabinho no meio das pernas e já sai chorando. Ah, porque aquela pessoa é uma estúpida. Ah, e aquela profeta é uma estúpida. Porque aquele pastor é um estúpido. Porque aquele missionário é um estúpido. Tudo é estúpido. Imagina se Jesus estivesse aqui na Terra, em forma humana de novo. Ele ia ser chamado de estúpido, de arrogante, sabe por quê? Porque Jesus não tinha medo de falar a verdade. E quem fala a verdade, geralmente, quando a pessoa não aceita a verdade, ela vai se voltar contra quem fala a verdade. A verdade dói e não é todo mundo que quer sentir dor. Não é todo mundo que quer ser transformado. Não é todo mundo que aceita a verdade. Na própria palavra do Senhor diz, não peguem as pérolas e deem aos porcos. Porque estes porcos, ao receberem as pérolas, eles pisarão nas pérolas e ainda se voltarão contra você. E cara, eu vejo essa geração nitidamente, assim como esse versículo diz. São pessoas que não aceitam a verdade. Não estou falando de vocês, meus seguidores, que são maravilhosos. Eu estou falando, assim, de muitas pessoas que eu observo. Não estou falando de pessoas do mundo, não. Estou falando de pessoas cristãs, que eu mesma vi. Pessoas que enchem a boca para falar, eu sirvo Jesus, eu sou cristã, eu vou para a igreja. Não, porque eu tenho intimidade. Mas quando Jesus usa alguém para te confrontar ou para confrontar essa pessoa que está, de alguma maneira, errando ou não agradando a Deus, Muitas pessoas não aceitam ser confrontadas. Muitas pessoas só querem ser elogiadas, só querem ser mimadas, só querem ser ali adoradas, de alguma maneira, como cristãs. Mas, gente, cristianismo é confronto dia após dia. O próprio Jesus disse, quer me seguir? Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue a si mesmo. O que é se negar? É matar a sua própria carne. É você se calar quando você achar que algo está errado e Jesus falar, não está errado. Só que para você está sendo um confronto. Eu já passei por isso milhares de vezes, então eu vou trazer aqui para vocês alguns versículos bíblicos, para mostrar para vocês como é o caráter de Jesus. Ele é amor? Ele é. Mas eu sei que muitas pessoas só pregam Jesus, ah, porque Jesus transformou água em vinho. Porque Jesus levantou o paralítico, porque Jesus ressuscitou Lázaro, porque Jesus deu vista ao cego. Ele é Deus de poder, Ele é Deus de cura, Ele é Deus de milagre. Mas se eu te falar que a maior intenção de Jesus era transformar as pessoas em novas criaturas. Tanto é que na própria palavra do Senhor diz que é melhor, olha o que Jesus disse, Se teu olho te faz pecar, arranque-o e jogue fora. É melhor você entrar no céu sem olho do que enxergando no inferno. Então, se a pessoa fosse passar a vida inteira cega, mas ir para o céu, é isso que importa para Jesus. E muitas pessoas que receberam milagres, que voltaram a andar, voltaram a enxergar, tanto é que a maior prova disso são os dez leprosos. Jesus curou os dez, mas só um voltou para agradecer. E os outros nobres, ingratos, receberam milagre, receberam cura e não estavam nem aí para Jesus. Com certeza continuaram na mesma vida de pecado. E existem milhares de pessoas assim, que conhecem o Jesus de milagre, que conhecem o Jesus que faz milagre, que faz o sobrenatural. Mas é necessário saber a verdadeira e real intenção de Jesus. Mudança de caráter. É isso que vai salvar. Novas criaturas entrarão no reino de Deus. O velho homem não vai entrar. Por mais que a pessoa tenha vivido milagres, por mais que a pessoa tenha sido curada, ressuscitada, se ela não tiver uma mudança de caráter, e ter uma mente como a de Cristo, ela não será salva. E para ser salvo é necessário confronto. Jesus vai te confrontar e você vai precisar ser humilde para obedecer e aceitar as correções de Jesus. Toda correção vem com confronto. Confronto dói. E para você aceitar o confronto, a correção, a lapidação, você vai ter que ser humilde. Matar a sua própria vontade, a sua própria opinião. Se calar e aceitar a vontade de Deus na tua vida. Eu digo isso em relação à palavra de Deus. Amém? E os meus vídeos são marcados por muito confronto. Para quem me assiste, para quem me acompanha, para quem já é meu seguidor aí há um bom tempo, sabe que Deus me usa muito para confrontar. Muito! Principalmente os religiosos, né? Os religiosos piram. Mas, cara, se Deus está me usando para confrontar eles, é porque Deus quer alcançar eles também. Amém? Então, Deus ama eles também. Deus não quer destruir os religiosos. Pelo contrário, Deus quer salvar os religiosos. Por esses dias, uma moça, um pouco conhecida aí na rede social, assistiu um vídeo meu, onde Deus me usa assim para corrigir e confrontar muito. E ela foi e escreveu assim, ela, nossa, assistam esse vídeo, mostrando o meu vídeo. E falou assim, eu não acredito que Deus usa essa moça. Porque o Jesus que eu conheço, ele é amoroso, ele é bondoso, ele é paciente, ele é calmo. Ele não fica humilhando as pessoas, ele não fica confrontando as pessoas, ele não fica corrigindo as pessoas desse jeito. Aí eu olhei aquilo e pensei, não, essa menina de fato, ela não conhece Jesus. Porque na própria palavra do Senhor diz que Jesus, ele é amor, mas ele também é justiça. E terrível é cair nas mãos do Deus vivo. E eu já caí. E eu sei do que eu tô falando. Já fui confrontada, já fui corrigida. E cara, se eu te falar. Tem gente que não sabe o que é temor. Tem gente que fala, eu tenho temor, mas você não tem noção do que é temor. Tem muita gente que não tem noção do que é temor. Eu já senti temor. O temor a Deus é algo assim que você vai ter medo até de morrer. Teve um tempo que eu comecei a me desviar e comecei a fazer algumas coisas que não estavam agradando a Deus. Cara, quando Deus veio pra me corrigir, Meu, eu tremi igual Álvaro Verde. Ah, mas Deus não é carrasco, mas ele também é justiça. E quando o juízo de Deus vem, você vai tremer sim, igual Álvaro Verde. Quem não deve, não teme. Mas se você deve, você vai temer. Deus, ele é bom? Ele é. Mas cara, não brinca com Deus. E não queira brincar com Deus. Não queira sentir o peso da mão de Deus. Isso é real. Eu conheço uma geração que só tem pregado amor, amor, amor. E cara, ele é amor. Mas na correção dele, ele também te ama. E na correção que vai doer, ele também está te amando. Mas muitas vezes, cara, vai doer tanto a ponto de você tremer de medo. Mas no final de tudo isso, você vai entender que foi pro teu bem. Porque é melhor ser corrigido por Deus do que ir pro inferno. O próprio Davi disse quando Davi pecou. Davi, quando ele pecou feio, quando ele matou Urias pra cometer adultério com a mulher do cara, com a mulher de Urias. O juízo de Deus veio sobre Davi. E Deus usou o profeta e disse, Davi, Deus está te dando a opção de escolher três castigos. E Davi, naquele momento, ele se humilhou e disse, tá bom, eu aceito. Se Deus quiser me castigar, eu aceito, porque eu errei. Mas eu prefiro, ainda assim, cair na mão do Deus vivo, que tem misericórdia, do que cair na mão dos homens. Do que cair na mão do demônio. Mesmo na correção, prefira cair nas mãos de Deus. Porque ele vai te corrigir, vai doer. Mesmo assim, ele vai fazer de tudo pra te salvar. Enquanto o arrependimento haverá salvação pra tua vida. Mas muitas vezes, esse processo de salvação vai doer. Principalmente se você tiver um caráter muito corrompido. Deus, ele vai te transformar. Ele tem poder pra isso. Mas cara, se prepara. Porque vai ser muito confronto. E você vai ter que ser muito humilde. Pra aceitar tudo que Deus te falar. Filha, ele vai expor. Assim, não em público. Porque Deus, ele não humilha ninguém em público. Mas no teu particular. Ele vai te expor. E ele vai te mostrar. Filha, você é arrogante. Filha, você é egoísta. Filha, você é metida. Você é soberba. Mas eu vou mudar isso em você. Mas você precisa saber quem você é. Filha, você é interesseira. Filha, você é invejosa. Você é gananciosa. Você é dinheirista. Eu tô expondo quem você é. Mas eu vou te curar. Mas antes eu vou te ferir. Eu vou rasgar. Eu vou mostrar tudo que está dentro de você. Pra você ver e reconhecer quem você é. E quando você confessar quem você é. Eu vou começar a te curar. Mas é necessário que você aceite. Se olhe no espelho e se examine. E reconheça. Que você é mau. Que você sem mim. É digna do inferno. E você sabe disso. Então Jesus ele vai te confrontar. Muito. Com amor. Muitas vezes. Mas na maioria das vezes. Jesus vai ser muito firme com você. Então se prepara pra isso. E não pense que ele está sendo mau. Ele está te salvando. Por amor. E muitas vezes. Essa limpeza. De caráter. Essa mudança de caráter. Vai doer. Por que? Você é um vaso. Imagina um vaso. Todo sujo. Todo podre. Rachado. Ele vai te limpar. E vai arrancar. Aquelas crastas. Aquelas cracas. Aquela sujeira. Coisa impregnada. Ele vai arrancar. E vai doer. Aí ele vai olhar pro vaso. O vaso vai estar fedido. Vai estar rachado. Ele vai quebrar aquele vaso. Pá. Mais uma dor. E depois. Ele vai pegar aquele vaso. Ele vai moer aquele vaso. Mas ele não vai jogar fora. Ele vai refazer. Com algo novo. Na palavra do Senhor diz que Deus. Não remenda pano novo em roupa velha. Ele não coloca vinho novo em copo velho. Ele coloca vinho novo em copo novo. E ele não é Deus de remendo. Ele é Deus de totalidade. É tudo novo. Amém? Então. Eu quero mostrar aqui pra vocês. Um pouco do caráter de Jesus. Na Bíblia. Pra que. A gente entenda que com Jesus não existe mimimi. Que com Jesus. Tem até uma música que diz assim. Não adianta espernear. Isso comigo não vai funcionar. O mundo não gira em volta de ti. Tu tem que respeitar a mim. Fui eu quem te criei. E lá na cruz do Calvário. As tuas feridas eu curei. Eu vou te lapidar. Até tu no ponto ficar. Pra quando eu te exaltar. O teu nariz não se esquecer e querer empinar. Se tu ficar a reclamar. Dessa prova eu não vou te tirar. Só vai ficar rodando. No deserto reclamando. Mas se tu se dispuser. Em qualquer momento tu me adorar. Num piscar de olhos. Esse vento vai passar. É assim que Deus trabalha. Esse é o Deus que eu conheço. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que me salvou. É o Deus que não vai ter medo de te confrontar. Ele não vai ter medo de falar quem você é. De mostrar quem você é. Ele não vai ter medo de te mostrar a verdade. Ele não vai ter medo. De te dizer a verdade. Aquilo que você precisa ouvir. Não aquilo que você quer. Aquilo que você precisa. E aquilo que você merece ouvir. Esse é Deus. Por amor. Ele vai te confrontar. E na palavra do Senhor diz. Em Mateus 17, 17. E aqui eu vou dividir com vocês. Alguma das manifestações do caráter de Jesus. Em confronto as pessoas. Ali. Face a face. Olho a olho. Confronto. E aí? Será que a gente é humilde como essas pessoas da Bíblia foram? Porque eu conheço uma geração. Eu tenho visto uma geração que não aceita confronto de Jesus não. Que Jesus confronta. A pessoa dá as costas. Peito. E aí? Geração. Geração blasfêmica. É uma geração audaciosa. É uma geração que não tem temor. Eu tenho visto isso. Eu tenho visto uma geração zombadora. Mas a justiça de Deus vem, viu? E da justiça de Deus ninguém escapa. Plantou, colheu. O tempo pode passar. Mas a conta vai chegar. Você pode ter certeza disso. E não vai ser depois que morrer, não. Vai ser aqui nessa vida. Vai ser aqui nessa terra. Então tenha temor. Porque de Deus não se zomba. E aqui, alguns versículos, algumas passagens da Bíblia em que Jesus confrontou o homem. Na palavra do Senhor diz que em Mateus 17, 17. Os discípulos estavam reunidos em volta de Jesus. E alguns, simplesmente, depois de andarem muitos anos com Jesus, tiveram a coragem de falar para Jesus. Jesus, mostra-nos o Pai, já que você é o filho. Nos mostre o Pai. E naquele momento, Jesus ficou indignado. E ele disse, eu estou aqui no meio de vocês há tanto tempo. E vocês ainda não me reconheceram. Você vê um Jesus, tipo, amoroso? Você vê um Jesus, tipo, oh, eu estou aqui no meio. Não, ele ficou indignado. Eu estou aqui no meio de vocês há tanto tempo. E vocês ainda não me reconheceram? Quem falou em Jesus era o próprio Deus Pai. Porque ali era a trindade na terra. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Três em um. Jesus é Deus. Ai, que heresia. Deus Pai estava no trono. E Jesus na terra com o Espírito Santo. Ei, Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Ele estava no céu, Ele estava, mas se Ele quisesse estar na terra, Ele também estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é Deus. Deus Pai estava com Jesus a todo o tempo. E muitas vezes o próprio Deus Pai falava na boca do Deus Filho. Muitas vezes não era nem um Deus Filho que falava, muitas vezes era o próprio Deus Pai que falava em Jesus. E a maior prova disso foi que neste momento quem se manifestou em Cristo foi Deus Pai. Quando Ele disse, eu estou aqui no meio de vocês há tanto tempo, e vocês ainda não me reconheceram. Era um confronto. E graças a Deus que neste momento os discípulos se calaram, aceitaram, reconheceram, foram humildes. Mas e se fosse hoje em dia? Se Deus Pai falasse na boca de um profeta, eu estou aqui no meio de vocês há tanto tempo, e vocês ainda não me reconheceram. Ai, que blasfêmia. Deus Pai não fala mais aqui. Não, não, é só o Espírito Santo que fala. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, os três estão sempre juntos. A todo o tempo e a todo o momento. É claro que cada um tem a sua dispensação. Mas os três estão sempre juntos. Tanto é que na palavra do Senhor diz que quando Deus foi criar, Adão, Ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos! Deus não disse, eu vou fazer o homem a minha imagem e semelhança. Não, façamos! Eram os três. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo juntos. E é assim até hoje. Até hoje. Amém? Confronto. Confrontou. Outra passagem bíblica que Jesus confronta. Na palavra do Senhor em Mateus 17, 17 está escrito que em uma conversa entre Jesus e os discípulos, os discípulos fizeram um comentário que Jesus ficou indignado. E Ele simplesmente disse, até quando eu vou ter que suportar vocês? Ué, cadê o Jesus de amor? Cadê o Jesus que não confronta? Bíblia? Não acredita? Rasga a Bíblia então. Tô pregando Bíblia. A própria palavra do Senhor diz. Até quando eu vou ter que suportar vocês? Jesus estava aqui, ó. Cheio, no limite. Bravo, indignado. Cadê o Jesus bonzinho? Pra essa geração mimimi? Hã? Na palavra do Senhor em João 3, 10. Conta a passagem que Nicodemos, um dos sacerdotes do tempo de Israel em que Jesus estava na terra, foi conversar com Jesus. E foi tentar tirar algumas respostas de Jesus porque ele estava com sede. Ele estava com muita curiosidade. E neste momento, Jesus confrontou Nicodemos. E Ele simplesmente disse pra Nicodemos sem medo nenhum. Ué, Nicodemos, você é mestre de Israel e não sabe essas coisas? Nicodemos ali foi confrontado. Posso dizer que ele foi humilhado? Foi. E Nicodemos o que ele fez? Se calou e aceitou o confronto. Ele foi humilde. Porque por mais que Jesus, de alguma maneira, Ele confrontou Nicodemos nesse tom de firmeza, era pro próprio bem de Nicodemos. Ele precisava rasgar o orgulho de Nicodemos em ser mestre. Mostrar pra Nicodemos que ele não era nada. Mesmo que ele tinha uma túnica. Mesmo que ele tinha uma posição sacerdotal. Ele também precisava nascer de novo. Mesmo ele sendo mestre. E vale hoje aí pra muitos teólogos, né? Não, porque eu sou teólogo. Existem muitos profetas verdadeiros teólogos e isso é maravilhoso. Mas existem muitos teólogos que não conhecem o Deus vivo. E essa passagem cai igual uma luva pra essas pessoas que muitas vezes estão ali, ó, estufadas de orgulho. Por serem teólogos. Por conhecerem muito bem as escrituras. Mas ainda não conhecem. O Deus vivo não tem intimidade. E isso existe muito. Mas Jesus quer salvar estes também. Amém? Quer alcançar estes também. Porque um teólogo cheio do Espírito Santo é uma bomba no inferno. Mas um teólogo sem o Espírito Santo não passa nada além de conhecimento de letra. Na palavra do Senhor em Jó 5,18 está escrito que Deus ele fere pra depois curar. Então tudo tem um propósito. Jesus tá te confrontando. Deus tá te confrontando. Tá doendo. Saiba que tudo é pro teu bem. Amém? E que seja uma resposta pra essa geração mimimi que acha que Jesus só é bonzinho. É tudo ali tipo, ó, eu te amo amorzinho. Não, vai ter confronto. Vai ter muito confronto. Porque Jesus ele quer te salvar. E pra ser salvo é necessário nascer de novo. É necessário haver uma mudança de caráter. Um processo de metanoia. Você precisa morrer pro teu eu e nascer uma nova criatura em ti. E Jesus, é claro, ele vai te ajudar pra que isso aconteça. Mas é necessário que você seja humilde e aceite todas as correções de Deus. E é claro, lá no fim você vai entender tudo e vai agradecer muito a Deus. E eu prego pra vocês o que eu vivo, tá bom? Eu, Daniele, fui muito corrigida. Fui muito confrontada. Tanto é que tem milhares de vídeos no meu canal que eu divido com vocês várias correções que Deus fez comigo. E me corrija até hoje, viu? E os confrontos é até o fim. Não pense você que o confronto vai parar. Não? Não, não. Inclusive, semana passada, Jesus me corrigiu. E doeu. Viu? Mesmo eu aqui, ó. Missionária, profeta, pregando todo dia. Papai corrige e vai corrigir até o fim. Amém? Mas no final de tudo isso, é pro nosso próprio bem. Porque ele quer nos salvar. Tanto é que está escrito na palavra de Deus. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então, até o fim, Jesus vai estar lá nos corrigindo, nos transformando, nos lapidando, nos ensinando. Amém? Então, querido, quer conhecer Jesus? Eu quero conhecer Jesus. Seja humilde e aguenta as correções. Suporte o confronto, caladinho, pianinho, humildezinho, que você vai ver que coisa linda que Deus vai fazer na tua vida. Amém? Beijos, a paz, amo vocês. Que Deus os abençoe.